Quero me dirigir ao Dacau de Sandra Alex, que paute, paute como crime, analise a influência da incitação à violência, as falas do YouTube que tenho, da advogada pública, que já teve o esclarecimento do Ministério Público, que não é membro do Ministério Público, a uma entidade diferenciada, instituição diferenciada no Distrito Federal, sobre a incitação à violência contra a mulher e o impedimento da defesa dos direitos da mulher, da sua liberdade de ser dona das suas opiniões e de na escola brasileira o educador poder ser orientado para saber lidar com as diferenças, impedindo o bullying e impedindo efetivamente o crescimento da violência. As falas são agressivas, as falas são causticantes e isso de fato é algo que não pode continuar na rede. Deputada, deputada Alice, deputada Alice, pedi só um minuto de silêncio. Deputada Alice, eu vou pedir só para respeitarem. Deputada Alice, quando a senhora chegou já estávamos nas considerações... Eu vou pedir só para respeitarem. Deputada Alice, quando a senhora chegou já estávamos nas considerações finais. Mas a respeito da senhora, eu vou conceder um minuto à senhora Beatriz Kicis para ela dar a resposta à senhora e assim vamos finalizar pelo início da ordem do dia. Vamos encerrar a CPI. Eu sou mulher... Um minuto, por favor. Eu sou mulher nascida mulher. Como diz a Luana, né, está nos meus cromossomos ser mulher. Eu sou mãe. Eu sou advogada. E nós temos ideias diferentes, deputada. A senhora é do PCdoB, se não me engano. Eu não sou... Muito orgulho. Ok? É seu direito sentir orgulho do PCdoB. É meu direito sentir orgulho de saber que as minhas falas maltratam e ofendem alguém que seja do PCdoB. Está respondido. Está respondido. Deputado Sobralek, eu peço que se registre a resposta. Estrela é a resposta. Estrela ser